Música 130 policiais militares passam a reforçar o policiamento no litoral norte a partir desta sexta-feira O aumento de efetivo é parte da terceira fase da operação avante da Brigada Militar lançada em cerimônia no centro de Tramandaí Essa operação começa agora, mas ela vai se alugar até o início da operação litoral portanto nós vamos ter aí durante praticamente seis meses um trabalho muito intenso para reduzir a criminalidade e a violência no litoral norte O foco desta fase da operação, que segue até 12 de dezembro e conta com investimento de R$ 800 mil será o combate a homicídios, assalto a pedestres e roubo de veículos O reforço do efetivo na região foi possível a partir da terceira fase do Plano Estadual da Segurança Pública que prevê incremento de diárias e horas extras aos policiais Iniciaremos em torno de 130 policiais, sendo deles 50 são policiais aqui da região e os demais virão de outros comandos regiões onde os indicadores não apontam tanto gravidade e serão poucos policiais de cada região de forma que certamente não terá nenhum prejuízo para as regiões de origem até porque nós vamos compensar aqueles comandos que vão ceder policiais com um aporte maior de hora extra Música Música